Música Fui aprovada em faculdades públicas, mas optei pelo Einstein, mesmo sendo particular, também pelo desconto que eu recebi, mas também por essa prática que a faculdade oferece no hospital e também por ser o curso de enfermagem, que sempre me fez gostar mais. Música Eu acho que se eu não tivesse ganho esse desconto, eu optaria por fazer as monitorias, que são atividades administrativas no hospital, mas o primeiro ano é um primeiro ano muito teórico, em que a gente tem que ter esse embasamento para depois conseguir essa prática, uma prática eficiente. Então, tendo esse 100% de desconto, eu posso me ater só a estudar, a esse hábito de estudo, a aprendizado, a capacitação. Música Ano que vem, os primeiros meses, já vou me inscrever na monitoria da UTI, que é a parte que eu mais gosto, gosto de pacientes graves, e pretendo fazer o segundo ano, o terceiro ano, e aí no quarto ano já é o estágio extracurricular, em que a gente é um estágio remunerado, com atividades dentro do hospital. Pretendo seguir carreira como enfermeira, e penso também depois em seguir uma área de pesquisa, mas primeiro gosto de pacientes graves, pretendo trabalhar na assistência diretamente na UTI, na semi-intensiva, mas também penso em oncologia. Eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, aquela sensação boa de que está valendo a pena, porque eu tenho o melhor corpo docente à minha disposição, tenho essa estrutura maravilhosa, então é realmente aquela sensação de que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, ainda mais quando você gosta do que você faz, então tem tudo para ir para frente. Música Música Música